Venite, reata os Espíritos, Mendes, coro, visita, E pegue, subterna, gracia. O Ilen Putra, Corit Carang, Boroy Lelen, Eko, eko, aveso. Sabani, saamadpa, ci, mansuki. Bailani, koše, vakci. Tumi, saadans, mozo, ugaas, kortat, moon. Aani, haave, tumka, shikoyilio, sali, tumi, saamadat, moon. How, tumka, vakanta. Dore, eka, dadelea, che, mostok, krist. Aani, dore, eke, baile, che, mostok, tico, poti. Aani, krista, che, mostok, deo. Yen, tuani, zanodalli, maka, zai. Zodadalo, apne, maten, dhaun, pratoan, kurta. Aani, urufati, ji, baile, apne, maten, dhaunpina, stana, pratoan, kurta. Aani, urufati, eke, dheva, cho, zondes, dita, ti, aaplea, mostok, acho, maan, katta. Aani, urufati, eke, tisar, eke, kens, taas, loole, baile, 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 zaat. Tore, tini, apne, maten, dhaunpcha. Dadi lo, dhaave, cho, rup khaar, aani, porujol, dhekouan, tani, apne, maten, dhaunpunpfaoona, pune, baile, daile, cho, porujol. Tore, dadi lo, baile, thaun, noi, pune, baile, ki, dadile, thaun, ruchuun, aai, da. Então, você não vai dar dois anos, mas não vai dar um pouco. Mas dois anos, você vai dar um pouco. Então, você pode dar um pouco de novo, de novo, de novo, de novo. Então, você pode falar sobre todos os nossos filhos. E assim, a gente acredita que não há. Ou seja, a gente vai se ver com a gente, mas não há a gente que vai se ver com a gente. Então a gente vai se ver com a gente, então a gente vai se ver com a gente. Eu sou do que a gente vai se ver com a gente. Tumim e de qualquer coisa que você não sabe? Vocês têm um homem para que as pessoas possam fazer isso. Como você sabe, eles têm um grandeza. Então, os filhos são milhares estão com a mão. mas não se lhe descançam, mas não se derrota, mas não se derrota, mas não se derrota, mas não se derrota. O que é isso? O que você está fazendo, é que você está fazendo, e aí e aí por isso eu Então, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, mas você não vai fazer isso, E aí Bom dia. oum-chê-pasod sumor-punchi-a-sa Mou-jô-u-gđras-koron-a-shen-ch-tum-hí-korad Ties-porin-jee-von-datoz-ta-ne-pa-tr-gjat-le-en-a-ni-mul-e-en Hã-pa-tr-t-muj-a-ra-k-than-shtha-p-le-lo-no-vo-korad Tum-hí-a-t-le-e-piedad-ti-t-le-e-i-pa-u-ti- Mou-jô-u-gđras-koron-a-shen-ch-tum-hí-korad Tum-hí-o-u-ndo-k-t-ad-ti-h-a-ni-ya-pa-tr-ant-le-en-piedad-ti-t-t-i-t-le-e-i-pa-u-ti- Somi-e-i-puri-y-an-ta-che-e-moron-t-u-mhi-por-ghat-korad-ta-ta-ta-ta Aik-kool-ya-ut-t-rah-k-a-am-cha-k-a-d-za-n-za-g-h-t-u-ya-an-zi-phan-ya-p-oh-ro-d-a-n-me-di-ya-